Olá, sou o Fabrício da Worldview. Vem comigo que hoje vamos conhecer um pouco mais deste adaptador de lente. Não é mais novidade para ninguém a quantidade e variedade de lentes disponíveis hoje no mercado. Com isso, se torna cada vez mais necessário a utilização destes adaptadores de lente. E é por isso que a Worldview traz para você este tipo de adaptador. Este, por exemplo, é para câmeras Sony e lentes Canon. E outro diferencial deste adaptador são os pontos eletrônicos, tanto na frente quanto atrás. O que permite a transferência de dados Exif e também que a lente converse com a câmera, tanto para foco quanto para abertura. Na parte inferior, ele possui esta entrada para tripé, mas caso esteja trabalhando com uma lente pequena, você pode simplesmente retirar este apoio para tripé. Ele é leve e fácil de usar. E aí, vai mesmo deixar a sua lente Canon encostada por falta de adaptadores? Não perca tempo, entre já no site da Worldview e confira este adaptador. E corra, que ele está com uma promoção imperdível. Deixe seu like aqui embaixo, juntamente com um comentário. Diga para a gente o que está achando destes vídeos. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de acompanhar também as nossas demais redes sociais, Instagram e Facebook. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho